Coisa boa, viu, reconhecimento. Nessa quinta-feira foi realizada a solenidade da 10ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. E jornalistas da TV Atalaya foram premiados. Eu peço que você acompanhe na reportagem. O auditório do Sebrae recebeu os jornalistas que concorreram aos prêmios desta que é a 10ª edição da etapa estadual. Uma noite para valorizar o jornalismo sergipano. O Prêmio Sebrae de Jornalismo foi criado como forma de reconhecimento e valorização a todo o serviço prestado por vocês jornalistas na divulgação dos micro e pequenos negócios aqui no nosso estado. E essa é uma forma onde o Sebrae e o jornalismo sergipano caminham junto, transformando vidas de diversas pessoas no nosso estado de Sergipe. É importante a gente usar a comunicação na medida certa para incentivar o mercado, para que o mercado entenda o que está acontecendo e a gente possa estar levando aquela informação precisa para a tomada de decisão, que hoje é uma coisa muito importante. Então, de parabéns à superintendente Priscila, a toda a equipe do Sebrae, a Givaldo Ricardo, que é um cara que prestigia muito a comunicação, entende tudo de comunicação. O sistema Atalaia de Comunicação, com matéria veiculada no portal A8SE, subiu ao pódio em duas categorias, foto de jornalismo e reportagem de texto. Só agradecer, agradecer o apoio de todos a essa equipe maravilhosa que, como eu disse, nós estivemos juntos para poder produzir esse material. E no final das contas, deu tudo certo, agradecendo especialmente também ao público de casa, que sempre nos dá o apoio para seguir trabalhando. Foi uma experiência incrível para a gente que construiu essa reportagem, que trouxe esse lado do empreendedorismo, trazendo visões de jovens também. Nós temos uma jovem na matéria que participa, nós temos um outro jovem empreendedor, entendeu? Todos estão buscando trilhar um caminho no mercado de trabalho, como está seu espaço e tudo mais. Então, a matéria veio com essa visão, trazer essa visão empreendedora e, claro, uma oportunidade de estimular as pessoas a também empreender. A minha, por exemplo, é falando sobre empreendedorismo negro. Nós temos muitos empreendedores negros, mas nós temos que enaltecer essas pessoas, levar informação para essas pessoas, capacitação para essas pessoas, para que elas também tenham um bom rendimento com o seu empreendedorismo. Então, eu acho que essa é a proposta, você informar a população e o prêmio é só um adicional a mais. Essa décima edição consolidou o Prêmio Sebrae de Jornalismo em Segip. No ano passado, foram 11 trabalhos inscritos. Desta vez, pulou para 65 reportagens. Fala de micro e pequeno empreendedor, fala de uma luta no período pós-pandemia, fala sobre políticas públicas para o setor, fala sobre economia forte no nosso estado de Segip, fala sobre produção de texto, produção de vídeo, produção de foto. Muito bacana, viu? Muito feliz. Quero parabenizar aqui todos que fazem o sistema Atalé de Comunicação. Gente, nós tínhamos trabalhos fantásticos, né? Aê, Coxinha, boa! Nós tínhamos trabalhos fantásticos inscritos, né? De todos os nossos colegas aqui da casa, reportagem da Jéssica Cruz, do Vinícius Mecenas, os nossos produtos também, eu escrevi alguns materiais, enfim. O que eu acho mais legal é isso. Luciana, Luzia, tinha um texto também. Quem mais, Luzia? Vai só falando aí para mim, vai me falando. Fredson Navarro também tinha material, né? Para a gente até prestigiar todos. Vinícius Mecenas com Marcele, já falei da Jéssica, né? Enfim, todo o sistema Atalé de Comunicação, no seu portal, nas rádios, aqui na TV, levando os seus materiais. No final das contas, alguns são premiados, outros acabam ficando fora do pódio. Mas eu acho que o mais importante é a excelência do material e do trabalho que é produzido aqui no sistema Atalé de Comunicação. Então é isso, eu quero parabenizar demais. É um prazer fazer parte dessa casa e poder, de alguma forma, ter, de alguma forma, contribuído também para mais essa premiação que aconteceu ontem. E saindo um pouco da minha área, né? No texto e na foto, um pouco longe do vídeo. Mas é isso, jornalista de vídeo também sabe escrever, meu gente. Tem gente que acha que a gente só fala aqui, a gente escreve também. E no final das contas, acaba dando certo. Agradecer a nossa chefe, né, Luzia? Eliane Cardoso, a nossa diretora de jornalismo, coordenadora de jornalismo, chefe do departamento, que deu todo o suporte para que tudo isso acontecesse. As organizações, Walter Franco, nosso presidente, superintendente Augusto Franco Neto, a nossa diretora, a Grace Franco, enfim. A todo esse ambiente que nos é proporcionado para fazer tudo isso aqui funcionar. Isso é um trabalho em equipe. Sem esse trabalho em equipe, não seria possível jamais realizar o nosso trabalho. E, claro, tudo isso só é possível graças a essa grande família, que é a família Franco. Eu já disse, Walter Franco, Augusto Franco Neto, Grace Franco, enfim, todos que fazem a direção e a condução aqui dessa grande locomotiva que só funciona porque tem alguém à sua frente guiando os seus caminhos. Que bom! Bom fazer parte desse time. Show de bola! Parabéns, Sistema Atalaia de Comunicação!